o gol gl 1.8 mi esse aqui é o golzinho 1.8 mi motor ap 98 99 hoje é um domingo 26 de setembro de 2021 vou mostrar aqui o carro por fora tem um detalhe aqui para choque marca de uso mesmo a gente tem as rodas do modelo tsi pneu novo não tem 5 mil quilômetros rodados quatro pneus com a medida original do carro 185 6014 pode ver aqui ó 185 6014 fiz questão ele veio com quando eu comprei ele veio com aro 15 e eu quis botar original aro 14 deu maior conforto olha o estado dos pneus 0 0 0 novo novo amortecedores novos com molas novas só está suja aqui a roda tá 4 amortecedores toda a suspensão foi feita ok o teto está queimado eu tenho essa marca aqui e aqui está queimado esse é o problema o carro está no tempo estão vendo eu estou vendendo o carro porque eu tenho outros dois eu tenho um vectra 2005 elegância e eu tenho um focus se plus 2016 e eu tenho esse golzinho é um golzinho que eu usava no segundo carro carro para trabalhar só roda aqui dentro de onde eu trabalho onde eu moro e trabalho é um carro de uso pessoal mas assim por trabalho né o carro ali fica com a esposa e aqui fica comigo para ir trabalhar que eu não preciso o trabalho é perto da minha casa então um carrinho desse aqui me atende perfeitamente entendeu vamos mostrar agora o motor do carro mas antes eu vou mostrar aqui ó destrava mas tem momentos que essa trava tem dado um probleminha de não abrir e você vem na chave e abre eu ia mandar fazer uma revisão nessa trava aqui por exemplo ó não está abrindo começou começou essa semana isso mas isso aí eu vou mandar arrumar eu não quero puxar aqui para não forçar e não quebrar mas todas as outras portas abrem ó abre sem problema tem até o cinzeirinho original dele vidro elétrico nas quatro tá vendo funciona estofado uma delícia veludo espetacular muito confortável aqui já não abriu né aqui já não abriu né aí que que eu faço enquanto eu não arrumo eu tô abrindo na chave perfeito estofado vamos aproveitar já mostrar a mala vem aqui abre amortecedores eu mostrei o carro já hoje o cara soltou aqui pra ver certo tem desembaçador e limpador traseiro olha aqui a marquinha de batente ó ó vou mostrar aqui ó aqui bate original ainda ó vou mostrar aqui provar que esse carro não foi mexido vamos levantar aqui ó ó ó o macarrãozinho de fábrica né aquela marcação de vem de fábrica né o step aqui é o código de cor dele aqui é o vermelho da K não vai conseguir pegar mas tem uma foto pintura metálica vermelho da K essa cor ela veio nos nos gols GTI os gols GTI carrinho todo forrado porta mausas forrado completamente forrado olha lá a gente tem iluminação iluminação porta malas aqui forrado hoje em dia é muito raro né eles que que eles fazem eles cortam gastos né então se deixar de forrar isso aqui numa produção de carros é economia pra empresa né pra grande montadora então você tem um carro desse aqui com esse acabamento hoje em dia é mais raro é mais difícil quando a gente abre a mala lá na frente fica piscando ali que a mala tá aberta sinaliza certo o escapamento foi trocado esse mês não tem 30 dias esse escapamento tem a notinha de tudo aqui por baixo olha lá eu tenho aqui pra comprovar uma pastinha uma pastinha com todas as notas e serviços que eu fiz no carro não é só de boca eu comprovo né eu tenho todos os serviços feitos anotados e notas tudo aqui tudo 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 que eu gastei eu tenho nota fiscal de fábrica do carro de compra compra do carro o nome do primeiro comprador o que comprova também aqui que é o nome dele ficou ficou com a primeira foi tirado na automasa automasa em 29 do 7,98 tem até o primeiro IPVA que foi pago eu tenho aqui os documentos que comprovam que o primeiro dono ficou 13 anos com esse carro esse carro tem histórico né ele tem passado não é um carro qualquer eu tenho também aqui isso é coisa minha de anotar tudo que eu faço no carro e todos os valores de consumo e média de consumo de combustível que ele fez tenho tudo anotado tudo óleo eu ponho o melhor óleo possível que esse carro pode ter que na época em 98 nem isso tinha que era o óleo sintético 5W40 Castrol Magnatec Start Stop tá aí ó eu troco de 6 em 6 meses é óleo pra 10 mil km mas eu troco antes não sei se vai dar pra ver troquei em fevereiro já tá até na hora de trocar de novo eu não deixo passar muito tempo certo vamos abrir aqui a mala tem uns detalhezinhos ele tem trava que ele trava as quatro rodas e ele corta a alimentação com a tira corrente né é então se tentarem dar partida com a trava carneira em funcionamento o carro não nem liga ele liga então é isso vamos abrir aqui a mala tem uns detalhezinhos de uso né não tem isso aqui é mais é tá com problema aqui nessa trava mas eu não quero forçar isso aqui eu vou mandar arrumar se eu for ficar com o carro de repente eu vou ficar com o carro eu mando arrumar e isso é galho fraco se não desabona o carro né ah ele tá com luz de de led iluminação aí a noite tem temporizador fecha a porta ele apaga aqui né mostra ele vai apagar depois de alguns minutos aí nem um minuto né 30 segundos ele apaga conta giros com relógio acho esse painel muito bonito né ele tem um velocímetro com conta giros com relógio marcador de combustível e marcador de temperatura certo vou mostrar o motor abrindo lá abrindo lá aqui ó daqui a pouco com manta acústica tem uma bateria ele há bateria de boa qualidade direção dráulica reservatório aditivo fiz a limpeza esse mês limpeza do sistema de arrefecimento com colocação de água desmineralizada e aditivo aqui o reservatório de limpador de para-brisa de para-brisa tem até um produtinho aqui para dar uma limpada melhor não está só na água né uso óleo correia nova tudo novo estou com o carro há dois anos e um mês vamos mostrar aqui ainda tem essa borrachinha desse lado vamos mostrar aqui essa parte desses macarrões aqui que é de fábrica né quando o carro sofreu uma colisão ele já não tem mais esses detalhes aqui a gente tem etiqueta da produção selinho aqui da fábrica aqui do mesmo lado a gente mostra também ó um carro de 23 anos está bem acima da média sendo quatro portas é mais raro ainda bem difícil achar eu mesmo demorei muito eu queria 1.8 e consegui achar esse e não perdi a chance de comprar dois anos né eu comprei a única coisa quase que eu não comprei foi eu acho que é um pecado que é ele não ter o ar-condicionado né é uma pena né é uma pena não ter o ar-condicionado mas eu tenho vontade de instalar esse carro ele merecia sim o ar-condicionado mas mesmo assim ele tem o comando ele tem ar quente e funciona ele tem o comando mas ele não tem o ar-condicionado que vem aqui os botões de acionamento aqui eu tenho o console central também é raro esse console aqui só vem nas versões mais equipadas e eu aciono os vidros elétricos traseiros por aqui ou pela porta também tem você vê ali que funciona ali quem tá atrás da senhora e aqui eu tenho controle eu posso travar no caso de criança tá ali e ficar mexendo posso travar também entendeu basicamente basicamente é isso carro bem bem completinho sabe aquele carro pau pra toda obra você botar pra ir pra cidade pra resolver um problema ir ali resolver as coisas tá precisando de um carro pro dia a dia esse é o carro manutenção barata motor AP motor conhecido motor forte econômico se precisar de viajar com ele tá com a manutenção em dia pode viajar não vai dar problema então é isso eu acho que é daqueles carros que vão pegar preço ainda porque são raros de achar quando você acha é de repente não tá então em tão bom estado de de conservação porque os que estão em bom estado de conservação o que acontece a pessoa não vende ela sabe o bem que ela tem na mão né esse aqui é um carrinho que a Volkswagen acertou a mão né ele é um excelente carro é um sucesso é todo mecânico gosta desse carro sabe mexer recomenda vale muito a pena esse carro eu recomendo né na verdade eu tô vendendo esse carro com dor no coração eu já cheguei botar anúncio e retirar o anúncio porque na hora H eu desisti falei eu vou me arrepender nunca mais eu acho um Gol GL 1.8 quatro portas não tem como é difícil achar nessas condições é difícil mas eu sou suspeito a falar mas realmente é um bom carro fica a dica aí quem tiver a procura de um é estiver em bom estado pode abraçar porque vale a pena é um excelente carro valeu é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí eu vou me arrepender eu vou me arrepender